Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz com a menina de Le Grandes, de lá no sul, que eu vou duas vezes por ano pra lá, pro Anime Extreme. E a gente passou na Panvel. Isso, a Panvel. E, nossa, o que que é isso? É uma farmácia que só tem no sul. Bom, então vamos lá. Eu comprei esse esfoliante de figo. Figo, né? Tipo, oi? Aí ele veio com essa etiqueta que eu não entendi nada. Eu até achei que ele fosse mostruário, mas ele tá com um lacre aqui, de empacagato. Ou seja, tipo, um lacre manual. Muito estranho. Vamos abrir. Eca! Não, sério, olha isso. Boa! Tipo uma geleia, né? É. Um pote de figo. É bem nojento, gente. Vem pouco, né? Ó. Será que tá usado? Sei lá, tira uma foto e depois manda lá. É. Pra eles, pra perguntar se isso é normal. E fala que vem com esse lacre de importadão. Tô escrito filhão do isso. Bom, depois eu resolvo isso. Comprei também um iluminador corporal. Que é muito bonito. Muito bonito. Quer ver? Ele é um creminho assim. E ele tem uns brilhos, ó. Olha o braço antes. Que agora eu vou passar o bichinho. Antes vendia um desse lá no site, que era muito pra cá. Mas acabou saindo de linha. Eu tinha visto um desse aqui também, que era um tonalizante. Ele deixava mais moreninha e tal. Era interessante lá. Da mesma linha desse. Mas, como eu não curto ficar bronzeada, esse aqui eu achei interessante. É legal pra passar na perna, no braço. Ele dá esse brilho. Às vezes eu colocava no Photoshop. Em algumas clientes, quando tinha um ombro, assim, alguma coisa. Eu colocava esse brilho e ficava tão bonito. Comprei esse lápis por causa do lápis de boca. Que eu achei a cor muito bonita. O lápis preto não é muito macio. Então, eu não sei como que vai rolar usar ele. Mas o de boca, eu amei. Batom, gente. Só ia comprando batom de novo, né? Isso é mais uma das coisas que eu não precisava comprar. Até o resto da minha existência. Mas eu não resisto. Ah, tô comprando esses. Só esses. Juro. Não comprei mais nenhum. Só cinco. Tinha um outro lá que não tinha. Só tinha o mostruário dele. Que era, tipo, esse. Que era bem, assim, clarinho. Só que era rosa. Esse é clarinho, mas é nude. É legal que deve, tipo, parecer um corretivo, assim. Ou seja, não é legal, mas tá. Tem que abrir um por um. Porque ela quer fazer... Quer que eu faça suorte. Ah, eu gosto de ver as coisas. Não só na bala. Eu gosto de ver a cor do batom. Gente, chata. Só o tempo que eu tô demorando pra abrir isso aqui... Eu vou abrir. Eu já podia tá... Quero. Tem mais coisa. Eu já podia tá, tipo, dormindo na minha cama. Eu vou acordar cedo amanhã porque eu tenho curso de dublagem e já são duas e trinta e dois. Eu acordo às oito. Tem coisa pior de você abrir uma maquiagem e você estragar ela porque a tampa esbarra? É muito triste isso. É dor. Oh, caralho. Mas tem que cair essa... Caralho. Bom, vamos lá. Primeiro esse rosa. É, esse é um vídeo de comprimento. Quero saber direito o que você comprou. Vai que eu vou pro sul pra ser mal atendida numa farmácia. Não tô brincando. Esse é o Kate. Beijo, Kate Godoy. Esse é o Amor. E eu chamava meu ex assim. Ai. Este é o Rose Quartice. Não é muito pigmentado, olha. Eu tenho até uma pintinha aqui que ele não cobriu. Bom, não é um corretivo, né? É um batom. É que com essa cor aqui. Ardente. Ui, ui, ui. Tá feliz? Tô. Obrigada. Comprei também um tônico facial adstringente. Ele já é tônico e adstringente. Eu tava sem porque eu tava tendo que ir colocando na bolsa de maquiagem do curso e trazendo de novo pra minha mesa. O tempo todo que eu queria usar. Tava um saco. Aí agora eu comprei outro pra não ter aqui. X. Comprei lápis. Lápises. Esse aqui é de sobrancelha. Eu comprei um pra minha mãe e um pra mim. Ainda não testei esse lápis, mas depois eu vou testar. E aí eu comprei esses três de boca, ó. Eles são da marca Panvel. Aliás, tudo aqui que eu mostrei até agora é da marca Panvel. Aqui os três. E comprei um creme que eu fiquei bem brava, na verdade. Porque tinha uns cremes dos lados, assim, que tavam tipo 13, outro tava 17. Tava esse no meio. E eu vi os preços um do lado do outro. Mas esse não tava com preço. Quando eu fui passar, eu vi que a compra deu alta. Eu fui ver, era 52 reais esse creme, gente. Tem que fazer milagre, né? Bom, comecei a usar hoje. Vamos ver. É um creme pra pés. Ó, aumento significativo da maciez, hidratação e melhora da aparência geral dos calcanhares. Efeito duradouro para um calcanhar macio. Vamos ver, né? Porque tem que valer o preço, gente. E não tinha preço lá. Fiquei brava porque, poxa vida. Tinha que ter o preço. Eu achei que o valor era o mesmo. E eu já tava no caixa, sabe? Aliás, eu já tinha até pago. Eu que pedi a nota pra olhar ali na hora. Enquanto a Vanessa tava passando dela, eu falei, nossa, tipo... Ah, não. Tipo, eu fiquei brava mesmo. Comprei também esse Color Tattoo. Não foi barato também, não. E não tinha nem negócio pra testar lá. R$25. R$25 conto. É, acho que ele rola como base, né? De sombra, ó. Ele é cremoso. Ai, meu Deus do céu. Não adianta, não adianta. Minha vida, ela é roubar tudo que eu pego. Ó, eu fiquei até dormindo. Vergonha, gente. Tipo, não tem um vídeo que eu não derrubo alguma coisa. Então, ela é meio metálica. É bonita. Gostei. Então é isso. Esse foi o videozinho de comprinhas da Panvel, lá no Sul. Eu tentei comprar pelo site já. Tentei, tipo, duas semanas seguidas. Não consegui. Dava, tipo, erros, 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 erros e mais erros. Liguei pra lá, pedi ajuda. Eles não conseguiram me ajudar. Toda hora falavam que tava tudo certo. E não funcionava. No final, eu acabei desistindo. Tipo, tinha uma super compra grande que eu ia fazer lá. E acabei desistindo porque o site não funcionava. E... Desistir. Eu vi que as pessoas conseguem. Já vi vídeo de meninas comprando lá. E conseguem comprar normalmente. Não foi meu caso. Então é isso. Clique em gostei se você gostou. Se inscreva no canal e... E é isso. Beijo. Tchau. Ai, meu Deus.